E aí, galerinha! Deves in the house. Primeiro vlog aqui desse outro canal, desse outro canal. E São Paulo, América Mineira. Darco. Darco. Vamos deixar uns palpites aqui. Samu, você acha que vai ser quanto? 2 a 0. 2 a 0? Lu? 3 a 1. Mano, eu também acho que vai ser 3 a 1. Eu te falei isso, não falei? Falei. Enfim, eu tenho provas, eu falei, vai ser 3 a 1 e não quero nem saber que a mãe crava e crava. E é isso, vamos São Paulo. Galera, boa tarde aqui. Tô passando aqui no canal da Mari, pra avisar aqui, ó, pulseirinha, comprar lá em hoje. Se o Caleri não fizer um retrick, vai apanhar da namorada, hein, Caleri. Chama! Luana, hétero top. Vila Mix, arquivancada laranja. Não, ó, os meninos são da festa junina pra mim no jogo, ó, gente. O importante é vir. O importante é vir. O importante é vir. 2 a 1 hoje pra nós, hein. Tamo junto, ó. Calma aí, torcedor. Tamo junto. Tô, ó, ó, oi, os meninos, oi, os meninos, oi, os meninos e oi, os meninos. Viver, amado, as suas glórias, dentro do passado Viver, amado, as suas glórias, dentro do passado São seus dias brasileiros, que te amam eternamente E o São Paulo, o São Paulo quando joga eu sempre vou Outro valor, tu és sempre vencedor Não paro de cantar, até nós acabar São Paulo você é o meu amor Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê E o São Paulo, o São Paulo quando joga eu sempre vou E o São Paulo, o São Paulo é sempre vencedor Não paro de cantar, até nós acabar São Paulo você é o meu amor Pra sempre vou te amar E vamos, 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 eu fico louco, sempre estarei contigo, pra sempre vou te amar. E vamos, 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 eu fico louco, querido, sempre estarei contigo, pra sempre vou te amar. E vamos, 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 eu fico louco, sou, sou tricolor, tenho libertador, não há tempo de taxa, sou extra brasileiro. Sou, sou tricolor, sou, sou tricolor, sou, sou tricolor, tenho libertadores, não há lucro estádio, sou extra brasileiro, nunca fui rebaixado. Sou, sou tricolor, sou, sou tricolor, tenho опытos em que mandado, não paro de agitar, não ter medo de morrer na porrada sem parar. Aqui no Morumbi, a quem burra o chiqueirão Dois indisependentes na porrada de motrão Lelele, ô São Paulo, lelele, ô São Paulo Dois indisependentes, é a força de todo Lelele, ô São Paulo, lelele, ô São Paulo Dois indisependentes, é a força que vou te amar E como colocamos, sempre todo querido Sempre estarei contigo, mas sempre vou te amar E como colocamos, eu te vou querido 23 minutos do jogo, já que tá nessa paralisação aí do Jandrei O que você tá achando? Horrível, né? Tá tudo horrível, tudo horrível Tá tudo horrível? Pelo amor de Deus, que jogo horroroso 1 a 0 é goleada, né? Faz a merda de um gol E sem ceder o empate, o time final Dá, 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 dá Dale 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 oh Dale 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 oh Dale 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 oh A pronte meu que corno Dale 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 oh Te roda pra fuder E o nome dele é você quem é o que serão Oh 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, o bico, eu vou lá no morro, na terra no verano, eu vou ter que votar, não vou assistir, não vou ser você. Porque meu time, volta pra morrer, e o nome dele é vocês que vão ser o... Eu vou lá no morro, São Paulo, São Paulo... Olha que coisa que eles tentaram fazer até agora, eles erraram, a única tentativa de alguma coisa. Ela tá gostando. Tá horroroso. A atuação péssima de agora. Cara, eu fico horrível, velho. O nome dele é vocês que vão dizer Oh, 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 oh Oh, oh, oh São Deus, eu, 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 eu Jogo horrível! Não faz mais que obrigação! Vai a merda, São Paulo! Jogo horrível! Jogo horrível! Não faz mais que obrigação! Vai a merda, São Paulo! Jogo horrível! O Dano! É o Patrícia! Não bate Kaler! Olé olé olé! Olé olé olé! Olé 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 olé! Paulista South. São Paulo! Hope терри! São Paulo! Que conserva! Um grande riel! Há debate! Independente tá aqui! E nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento Que jamais acabará São Paulo olê 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 São Paulo olê 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 São Paulo olê 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 São Paulo olê 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 São Paulo olê 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 São Paulo olê 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 A independência está aqui E nós devemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento Que jamais acabará São Paulo olê 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 Vira tudo Meu amor de Deus Meu amor de Deus Fim de primeiro tempo São Paulo ganhando por 1 a 0 Gol do Patrick que entrou aos 25, 28 por volta disso Uma substituição em cima do Luan Luan não sei se sentiu o que aconteceu Que ele acabou saindo São Paulo na frente mas assim Não está jogando bem Está tudo estranho E aí Horrível Mas quando São Paulo joga bem Mas o Paulo não ganha Se agora jogar mal foda Você tem que ganhar É tudo o contrário O meu medo é sempre abrir 1 a 0 no primeiro tempo E cede o empate Se cede o empate hoje É pra fazer loucuras aqui no momento Eu acho que o São Paulo ganha de 1 vez Tem que ganhar de 1 a 0 no primeiro tempo O meu pai não sofreu É, é É Deixa eu falar pra você Quantos anos você fez lá? Eu fiz 19 Mentira Mentira, você fez 91 O torcedor fez 60 Salve o tricolor paulista Amado clube brasileiro Tu és forte e tu és grande Entre os grandes és o primeiro Tu és forte e tu és grande Entre os grandes és o primeiro Ó tricolor Me beia amado Me beia amado As tuas glórias Vem no passado Ó de todo Ó Me beia amado Me beia amado As tuas glórias Vem no passado Ó de todo Não paro de cantar Até vamos acabar São Paulo você é o meu amor Vamos, vamos, tricolor, para sempre vou te amar Vamos, vamos, tricolor, vamos não parar de lutar Vamos, vamos, tricolor, para sempre vou te amar Oh, 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo Oh, 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo Ohêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ô, seu pai, ô 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 Independente, independente é o sentimento E não pode acabar Olê, 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 olê olê olá Olê, 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 a cada dia te quero mais Porque sou independente, independente é o sentimento Olê, 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 olê 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 a cada dia Mais um bom pra mim eu te amo sim São Paulo eu amo você Independente, independente São Paulo eu amo você São Paulo é o tricolor do Moro Cris Minha paixão no futebol E vai com raça, vai com raça tricolor Eu danço pra você vencer Faz um bom pra mim eu te amo sim São Paulo eu amo você Independente Lê, 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 L Dá-lê, 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 oh, avante meu tricôno Dá-lê, 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 oh, avante meu tricôno Dá-lê, 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 oh, voa Vai! Vai! Pelô amor de Deus! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vai, vai. Mano, mexe na área. Vê lá, eu tenho você, hein? Vai, Patrick, boa. Vai. E o nome dele é Você Esquebrou de Ceo. Oh, 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 oh. Oh, 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 São Paulo. Oh, 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 oh. O São Paulo do Nico São Paulo do Nico Amado Clube Brasileiro Tu és forte, tu és grande Entre os grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande Entre os grandes és o primeiro Oh tricolor, o bem amado, as suas horas, o tempo passado Oh tricolor, o dia que tu desistir, eu não quero sorrir nunca mais Oh tricolor, tu és a paixão, oh tricolor, tu és a alegria Oh tricolor, tu és meu viver, oh tricolor, eu amo você Como eu te amo, tricolor, como eu te amo demais O dia em que tu desistir, eu não quero sorrir nunca mais Oh tricolor, tu és minha paixão, eu vou te apoiar Porque São Paulo é sentimento, isso é mais acabar Oh, São Paulo, né, ó, né, ó, né, São Paulo, né, ó, né, ó, né É que eu tão te amo amor A irmã da Nilce e a alegria Não acredita que tu desistira, eu não quero á multiply Boa! Vamos! Que jamais acabará! Vai! Que jamais acabará! Oh! São Paulo olé olé olé! 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 Oh! Vai! A Defendente está aqui E nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento Que jamais acabará! Oh! São Paulo olé olé olé! 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 São Paulo olé 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 olé! São Paulo 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 olé 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 olé! São Paulo olé 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 olé! Não! Não faz isso! Seis cor, nossa! Você merece! Aê, São Paulo! Ajuda os três cor aí, irmão! São Paulo precisa de uma camisa oficial desse responsável, tio! Aê, galera! Assina a camisa pôr tu colou aí, irmão! Você vai ver a dona Rosane lá como, irmão! Feliz! Aê, São Paulo! Manda uma camisa pro três cor aqui, ó! Tô todo jogo nessa desgraça! Avisa lá pro mais feio de Osasco! Vencemos! 1 a 0! Gol pro PPL! Jogo horroroso! Mais um a 3! Que jogo feio! Jogo estranho! Mas o importante é que saímos com os três pontos! Finalmente saímos nessa inaca de empate! Graças a Deus! Vai precisar ganhar pelo menos um jogo fora de casa! E tá chegando a sequência que vai morrer todo mundo do coração! Tá chegando! Tá foda! E é isso! Foda-se! E é isso! Vamos deixar nossos palpites pra Botafogo e São Paulo quinta-feira às 4 horas da tarde, feriado! Ah tá! É porque é feriado! Ah tá! Mas o Tonário é bosta pra uma quinta-feira, hein! Bota-fogo e São Paulo! São Paulo e bosta-fogo? 2 a 0! 2 a 0? 2 a 0! 2 a 0 também? É isso! Se inscrevam, deixem o like e vamos São Paulo que logo logo tem mais!